Alô, meus amigos ligados aqui no nosso canal W.A. Repórter 100, eis mais um conteúdo aqui pra você deixar o seu like, pra você conferir aí se tá inscrito, se não estiver, meu convidado pra se inscrever no canal e apertar o sininho pra receber as notificações. Vamos mostrar pra vocês uma entrevista do diretor de futebol do esporte, Rafael Campos, com Jorge Soares, do Momento Esportivo pela Clube Web. O esporte vai contratar. Vamos se ligar na entrevista. Vamos ouvir, vamos. Microfone aberto para Jorge Soares, o repórter de oito copas do mundo. Destaques do esporte. Após dois dias de folga, o esporte se reapresenta para a semana dedicada ao Amazonas e estreia na Série B, será sábado, na Arena Amazônia. Semana decisiva na ilha para as últimas contratações visando a Série B. Presidente declara que vê difícil instalação da SAF ainda nesta temporada. Direção Leonina assinou contrato no final de semana para trocar toda a iluminação da ilha do Getiro. E meta é voltar a jogar em casa já no segundo semestre. Conselho Deliberativo se reúne amanhã para definir alterações no novo Estatuto do Clube. Entre os pontos polêmicos, a extinção da reeleição com mandato único de três anos. Criação de uma comissão administrativa que vai dividir poderes com o Executivo. Segundo Pedro Lacerda, as novas alterações deixam o atual presidente Yuri Romão inelegível. Momento Esportivo O Momento Esportivo vai ouvir o diretor de futebol do esporte, Rafael Campos, sobre as últimas reuniões na Ilha do Getiro, visando reforçar a equipe para a disputa da Série B. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jorge. Prazer enorme falar com você mais uma vez aí, a imensa torcida rubro-negra. Jorge, a gente na verdade entende que o nosso elenco é extremamente qualificado. Se a gente tiver que trazer agora, tem que ser situações pontuais. Nós vamos começar um período de avaliações também, agora no momento que as competições começam a aumentar o sarrafo, o nível começa a ficar mais alto, a Série B aí se avizinhando. Vamos ver o comportamento da equipe. O que eu posso dizer para o torcedor é que a gente não está parado. Essa janela de abril é uma janela muito complicada, muito curta, especificamente para atletas que jogaram os estaduais, que participaram dos estaduais. Então, os movimentos que nós vamos fazer agora, nos próximos dias, são movimentos pontuais para qualificar o elenco, dar mais opções ao Mariano, porque o elenco está curto, mas a gente entende que também tem um perfil um pouco diferente da primeira janela. Definido, então, o número de reforços em setores? Não, Jorge, não tem número, não. A gente, com a saída do Arthur, com o Arthur Caíque indo para o Criciúma, abre-se uma vaga aí para um extremo, e aí a gente deve fazer um movimento para um extremo. Esse já vem no perfil onde o esporte acredita ser uma aposta para, de repente, virar um ativo. E nós temos também uma situação que envolve a lateral esquerda e uma oportunidade de surgir, o que a gente deve trazer um reforço na lateral esquerda. As demais posições estamos correndo aí, mas sem assodamento. A gente entende que a gente está no momento que o clube, primeiro, tem muita responsabilidade financeira que a gente está fazendo, segundo, o vestiário está extremamente controlado, em número de atletas, em perfil de atletas que nós queremos. Então, não vamos trazer por trazer. E por que essa decisão de mais um jogador pela lateral esquerda, quando vocês têm o Filipinho, o Riquelme e o Rosales também, que joga na posição? O Rosales é a lateral direita, Jorge, no nosso entendimento. Ele hoje está especificamente, diria que, lotado nessa posição, para a gente, ele é a lateral direita. Então, nós temos ali Pedro Lima e Rosales de um lado, do outro lado, a gente tem Filipinho e Riquelme. Só que Filipinho e Riquelme, a gente teve que, por característica, a gente precisava de um jogador que também pudesse dar um suspiro aí na parte defensiva também. É uma questão de característica de elenco, né? Dar mais opções a Mariano para eventualidades aí, ao longo da jornada, que é muito longa. Nós vamos precisar de jogadores, nós vamos precisar de elenco. Ano passado, isso foi evidenciado aí, mais de 68, quase 70 jogos, né? Um esporte jogou e precisou de elenco. E só sobe quem tem elenco, né? Então, a gente está dando mais uma opção aí ao treinador. Vocês tiveram necessidades na zaga com as contusões, mas com a chegada do Chico, o setor não necessita de reforças. É, Chico voltou, aí agora é um novo ciclo, como eu falei anteriormente aí, de avaliações, né? Entendemos que o número de zagueiros, ele é adequado, né? Aí as avaliações aí, caso surja alguma oportunidade, ou a gente evidencie realmente ao longo da jornada, se for necessário, a gente pode fazer um novo movimento na jornada de julho. Mas a gente tem que ir para agora, nessa jornada de abril, a volta do Chico já nos atende perfeitamente. Vocês estão na queda de que para chegar tem que sair, em termos de folha, sai alguém com a chegada de mais um lateral e mais um ponta? Na verdade, tivemos duas saídas, né, Jorge? Tivemos duas saídas, o Lucas Ramon e o Arthur Caíques. Então, estamos trabalhando completamente dentro da folha aí, do que o presidente Júri determinou para a gente. E não tem movimento nenhum de saída, não. O esporte está com o elenco enxuto, está rodando o elenco, aproveitando quase na sua integralidade, se não na sua integralidade. Todos os atletas foram aproveitados aí no Campeonato Pernambucano, na Copa do Nordeste. Então, a gente está no momento é de enxertar a qualidade aí e opções, não de saídas. O Grupo City esteve aqui no Recife, assistiu a final do campeonato, observando o Pedro Lima. Alguma novidade, Rafael? Nenhuma, Jorge. A gente tem escutado muita especulação, alguns olheiros aí que dizem estar observando os jogos, mas para o esporte, oficialmente, não chegou absolutamente nada até agora. E mudando um pouco de assunto sobre reforços, é boa avaliação sobre o trabalho de Sosso, que atingiu todas as metas até o momento. É, Jorge, é o que a gente tem falado. É um trabalho que não é só do Sosso dele, da comissão técnica dele, do nosso staff fixo também, de tudo que a gente fez no movimento da diretoria, enfim. E o que a gente pode avaliar do nosso ganador é que ele realmente entregou aquilo que a gente determinou para ele até o momento. E a gente está vendo a evolução no time, a gente tem visto realmente o esporte jogando um futebol aguerrido, um futebol propositivo, tudo aquilo que a gente brifou ele e pediu que fosse assim. A gente, quando trouxe o Sosso, a gente sabia das características dele. Ele é um treinador que não negocia o jogo, ele quer ter a bola, ele joga para frente. Então, tudo isso está sendo visto com muita cautela pela gente, mas do ponto de vista de entrega, a gente está vendo aí o time só evoluindo. Precisamos dar mais ferramentas de trabalho para ele, para que o trabalho possa ser fluido. O técnico, inclusive, dando retorno financeiro, Rafael, porque vocês já chegaram a arrecadar aproximadamente 15 milhões ou mais entre premiações e bilheterias. Jorge, eu diria que é o seguinte, em relação ao ano passado, o esporte faturou a mesma coisa, se não a questão da bilheteria, que houve um incremento no estadual em função da gente ter jogado na arena. Como eu sempre digo, a importância de ter um equipamento moderno, que nos permite, nos jogos finais, a gente não deixar dinheiro na mesa. Com relação às classificações nos campeonatos, nós tivemos desempenhos bem parecidos com o do ano passado. Na Copa do Brasil, teve uma diferença, porque nós já entramos na terceira fase, então a cota da gente já foi na terceira fase, e nessa a gente teve a primeira e a segunda fase para disputar. Mas é isso, atingindo os objetivos, obviamente a gente atinge o orçamento. Isso tudo estava previsto em orçamento. Não há surpresa para a gente em relação a esses números, não. É bom lembrar que vocês tiveram esse faturamento e ainda punido com alguns jogos de portões fechados, não é verdade, Rafael? Exatamente. Ano passado também, né, Jorge? Ano passado nós também tivemos. Infelizmente tem sido uma tônica que a gente tem que enfrentar, mas a gente tem enfrentado isso com muita coragem. E se Deus quiser, isso é algo que a gente vai superar. Espero que não se repita mais, que o esporte passe a ser um clube que dá exemplo aí, e não estar nas manchetes policiais aí, como atrelado a algum tipo de violência por parte do torcedor, se é que podemos chamar assim. É verdade que essa mesma quantia que vocês conseguiram entre premiações e bilheterias, 15 milhões, essa mesma quantia foi investida em Barleta, Romarinho e Coutinho? Não, não tem isso não, Jorge. Uma coisa é o que eu faturo, outra coisa é o que entra no meu caixa. Parte dessa premiação que vocês estão falando aí nem no caixa entrou ainda. Tem premiação na CBS que não foi paga ainda do Copa do Brasil, Copa do Nordeste, a gente recebeu a última parcela só na semana passada. Não recebemos ainda a parcela por uma classificação diante do Ceará. Então uma coisa é o que a gente fatura, outra coisa é o que a gente coloca no caixa. E a mesma coisa eu digo para compra de atletas. Compra de atletas só se dá a partir do momento que eu tenho eu coloco isso no fluxo. Não quer dizer que um atleta, por exemplo, uma Romarinha, vai ser todo um exercício 2024. Uma parte disso ele é pago ao longo de alguns gatilhos que vão ser surgidos. Então o negócio pode chegar até X milhões, não quer dizer que eu já desembolsei X milhões. Pronto, gente. Aí o papo de Jorge Soares pela Clube Web com Rafael Campos, diretor de futebol do esporte. Olha só, gostou do nosso conteúdo? Então deixa o like. Você que não é inscrito é meu convidado para se inscrever no canal. E se quiser aperta o sininho para receber as notificações. Quer contribuir com o nosso canal? Olha, aqui na descrição desse vídeo tem o endereço de Pix. W-E-L-A-R-A-U-J-O arroba hotmail.com É uma forma de você ajudar o canal, ajudar o repórter e incentivar o nosso trabalho. Qualquer valor será muito bem-vindo e quem ajuda eu sempre coloco o nome na tela e faço um agradecimento. Valeu? Saúde acima de tudo! Sim. E se inscreve no canal